E aí pessoal, hoje eu vou estar dando para vocês algumas dicas para quem usa o TWRP ou outros recovery customizados que são baseados no TWRP, tipo o Orange Fox. E vão ser várias dicas, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas para você que quer tirar um proveito maior do seu recovery customizado, com certeza vale a pena. Então, vamos começar. E para estar começando, a primeira dica desse vídeo é que você pode usar o seu recovery customizado para instalar outro recovery ou até para atualizar o seu recovery atual. Então, sei lá, vamos imaginar que o TWRP do seu aparelho recebeu uma atualização e você não está com o PC por perto para poder fazer a instalação. O que você pode fazer é baixar a versão mais recente no seu aparelho, a que eu já baixei, vou até abrir aqui o Explore de Arquivos. Vamos, ó, essa versãozinha aqui, essa versão 3.4 que é do meu aparelho aqui, e você pode atualizar para essa versão mais decente do TWRP a partir do próprio recovery. Então, eu vou subir aqui o recovery customizado e iniciar aqui no modo recovery. Beleza, o meu aparelho aqui ligou no modo recovery. Eu estou nessa versão aqui do TWRP, nessa 3.3.1, só que eu vou instalar a versão que eu tinha mostrado anteriormente, aquela versão mais atual. Então, para fazer isso daqui, sem que você precise de PC, sem que você precise executar com comandos de fastboot, ó, é só tocar no botão de install. Ali embaixo, você procura por esse botão escrito install image. Deixa ele marcado e agora você procura pela imagem do recovery que você baixou aí. Pode ser tanto um recovery mais recente quanto outro recovery. É só instalar aqui, ó, marca ele e marca para estar instando como imagem de recovery. E você arrasta. E prontinho, o recovery aqui foi instalado. Agora, é só reiniciar o aparelho no modo recovery mais uma vez, que ele já vai, né, carregar o novo recovery que você instalou. E olha, atualizadinho, versão aqui 3.4. O TWRP e outros recoveries customizados têm uma opção de reparar o cartão de memória. Então, vamos imaginar aí que você ligou o seu aparelho Android e, do nada, vê uma notificaçãozinha falando que o cartão de memória corrompeu. Não tem muito o que fazer. Um cartão de memória pode corromper, né, vários tipos de memória corrompem, é normal. Só que, assim, você pode resolver de várias formas, né. A primeira forma, a forma que o Android dá para você mesmo é de estar formatando o cartão. Só que formatar vai perder, né, todos os dados aí do cartão. Então, se você tiver alguma coisa importante, pode ser que não seja algo interessante. Ou você pode pegar o cartão e plugar no PC, né. Você plugou no PC e repara por lá e vê o que dá para fazer. Mas, caso você não tenha PC e também não quer tirar o cartão de memória do celular, você pode reparar esse cartão usando o TWRP sem muita dificuldade. E para você reparar o seu cartão, é só vir aqui nesse botão de Wipe. Procura ali embaixo, ó, por Advanced Wipe. Marca o seu cartão de memória. Aqui ele fica marcado como Micro SD Card. Caso você tenha alguma outra mídia, que repara aí um pendrive, um HD external, você pode marcar aqui USB OTG. Mas aqui, né, o que o pessoal vai mais usar mesmo é o cartão de memória. Então, você marca ele. Toca no botão ali de Repair or Change File System. E ali embaixo, ó, tem esse Repair File System. É só tocar e ele vai fazer o reparamento aí do seu cartão, ó. Reparando o Micro SD Card e já apareceu o Doni. Então, você pode reparar, né, o seu cartão de memória usando o TWRP ou outros recoveres customizados. No Orange Fox, pode ser que os botões, né, fiquem em lugares diferentes, mas com certeza ele também tem essa função. E depois do reparo, ó, o cartão tá aqui reconhecido normalzinho. A próxima dica, também relacionada ao cartão de memória. E, pessoal, usando o recovery customizado, você pode formatar o seu cartão SD em outros formatos. Então, se você quer formatar o seu cartão em XFET, em FES32 ou algum outro, tem como formatar por aqui, ó. Vou tocar no botão de Wipe, Advanced Wipe. Vou marcar aqui o cartão de memória. Você pode marcar aqui, por exemplo, USB OTG, caso tiver plugado aí um pendrive, alguma coisa no cabo OTG também funciona. Mais, ó, cartão de memória. Vou tocar aqui, ó, Repair or Change File System e Change File System. Se você quiser formatar aqui esse cartão, por exemplo, pra FET, pra XFET, pra F2FS, eu posso formatar, né, o cartão aqui nos formatos que eu quiser. Pra quem não sabe, a maioria dos recoveres customizados tem uma opção de explorer de arquivos, né, que você consegue explorar os arquivos do seu aparelho Android. Então, aqui o WRP é em Advanced e tem esse negócio de File Manager. E dá pra fazer diversas coisas usando o explorer de arquivos. Uma das coisas mais úteis que você pode fazer usando o File Manager do Recovery é tá removendo a senha de tela de bloqueio do seu aparelho. Então, aqui, ó, o meu celular, ele tá aqui com uma senha. Vamos imaginar aqui que eu não lembro a minha senha e eu quero tirar essa senha pra poder usar o Apple novamente, né, tirar essa senha aqui. Pra fazer isso daqui é super suave, é só abrir o File Manager do Recovery. Então, eu vou abrir aqui o File Manager, beleza, Advanced, vamos aqui agora em File Manager. E agora, você abre a pasta Data, procura pela pasta System. Cadê aqui embaixo, ó, System. Agora, vamos descer e procura pelo arquivo escrito Lock Settings. Depende do seu apoio, ele pode ser que apareça mais de um. Aqui o meu apareceu três, né, então tem que mover todos esses arquivos que estão escritos Lock Settings. Vou marcar esse primeiro, delete, arrastar, o mesmo pro segundo arquivo, delete, arrastar, e o mesmo pro terceiro. Só marcar aqui os três arquivos, né, depende se eu tenha mais, depende se eu pode ter menos. Mas agora, removendo esses arquivos, né, vamos reiniciar o aparelho e vocês vão ver que não teremos mais senha na tela de bloqueio, porque a gente removeu usando aqui o File Manager. Aparelho inicializado, vou desbloquear a tela, ó, e agora não tem mais senha até de bloqueio. Outra coisa interessante é que você pode remover módulos do Magisk usando um Recovery customizado. Então, vocês estão vendo aqui que eu estou com dois módulos instalados, estou com esse BusyBox e esse Nano, e vamos remover um deles usando um Recovery. É muito interessante fazer isso caso você tenha instalado algum módulo, né, e esse módulo acabou bugando o seu aparelho, você não consegue mais subir o sistema, né, o módulo deu algum boot loop, só que usando isso aqui você pode remover, né, o módulo a partir do Recovery e então quebra um galhão. Então, vou subir aqui no Recovery, beleza, Advanced, File Manager, novamente vai pela pasta Data, agora ali em cima, essa pasta é escrita ADB, e procura por módulos. Aqui vai aparecer os módulos, né, que estão instalados no seu aparelho, então aqui, né, igual antes, BusyBox e esse Nano, eu vou remover aqui só esse Nano, vou marcar ele, toca ali embaixo na pastinha e toca no botão de Delete, e é só arrastar. Agora a gente removeu, né, esse módulo do Nano, vamos reiniciar o aparelho e ver no Magisk Manager se o módulo realmente sumiu de lá. Então, vamos esperar que o aparelho seja inicializado. Desbloquear a tela, abre aqui o Magisk, e na aba de módulos, e realmente o módulo que a gente tinha apagado sumiu. Outra possibilidade bem bacana, que dá pra fazer usando o File Manager do seu Recovery, é estar desinstalando ou instalando aplicativos do sistema. Então, aqui eu vou mostrar os dois, vou mostrar primeiro removendo o aplicativo e depois instalando, só que vamos imaginar que eu quero remover o aplicativo da Google, o aplicativo aqui da Google é um aplicativo do sistema, né, vou aqui nas informações, ó, você pode ver que só tem a opção de desativar o aplicativo, eu não posso desinstalar ele, só que tem como a gente remover ele usando um Recovery. A primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir o caminho desse aplicativo, você pode tanto fuçar no próprio Recovery até achar o aplicativo, ou você pode usar, né, alguns gestos de aplicativos no seu aparelho. Aqui, pra ficar fácil, no vídeo, eu vou estar usando esse App Manager, com ele eu vejo, né, o caminho do aplicativo do sistema que eu quero remover, e eu removo lá no Recovery. Então, aqui de exemplo, eu vou remover o aplicativo da Google, vou procurar aqui por Google no aplicativo do App Manager. Já tem vídeo aqui no canal, sobre esse aplicativo, então, quem quiser ir dar uma olhadinha, recomendo. Mas, ó, procurar aqui por um aplicativo da Google, já apareceu, vou marcar ele, e o caminho dele, ó, é esse System Product Priv App Velvet. Então, se eu quiser remover o aplicativo da Google, eu tenho que remover essa pasta, chamada Velvet. Agora que a gente sabe disso, vamos lá pro Recovery. Ok, estamos no Recovery, agora toca no botão de Mount, e vamos montar a partição do sistema, pra gente conseguir, né, testar essa partição. Aqui embaixo tem essa opçãozinha, escrito Mount System Partition Ready Only, deixa ela desmarcada, né, a gente precisa escrever na parte do sistema, pra conseguir apagar o aplicativo de lá. Agora, aperta o botão Home, botão de Advanced, botão de File Manager, e vamos procurar pela pasta, né, a pasta era a pasta System, Product, né, e Privy App. Aqui no meu não tem nenhuma pasta Product dentro da pasta System, e caso o seu também não tenha, é só abrir a pasta System mais uma vez. Vendo aqui, ó, a pasta é mais uma vez, e agora procura, né, pasta Product e a pasta Privy App. O aplicativo tava com o nome de Velvet, e até apareceu aqui embaixo, ó, Velvet. Vou tocar no botão de pastinha, e vou deretar. Beleza, deretado, vamos ver aí se o aplicativo da Google foi removido. Desbloquei a tela, e o aplicativo da Google, né, aquele Velvet, sumiu. Agora, vamos instalar aplicativos como sistema. Aqui eu baixei um aplicativo de exemplo, baixei o Retro Music, né, e vamos instalar ele como sistema, vamos lá pro Recovery mais uma vez. E aqui, botão de Mount, deixa marcado a parte do sistema, que a gente vai colocar, né, um aplicativo lá. Botão Home, botão de Advanced, de File Manager. O aplicativo que eu escolhi tá na memória interna, então aqui eu procuro pela pasta SD, SD Card. SD Card é o caminho referente à memória interna. Então, é só selecionar, e procura pelo aplicativo. Aqui já apareceu esse Retro Music.apk. Vou selecionar ele, vou tocar no botão aqui de Copy File, e a gente vai copiar ele pra pasta do sistema, né. Então, System, aqui, procura pela pasta App, caso se eu não apareça a pasta App, abra mais uma vez a pasta System, né, e agora já apareceu a pasta App, é só abrir, é só abrir e tocar naquele botão, naquele botão de pastinha ali embaixo, e tocar pra arrastar. Ele vai mover aqui, né, o aplicativo pro sistema, e agora é só tocar no botão de Reboot System, e ver se o aplicativo foi instalado como sistema. Vou desbloquear a tela, e abrir os aplicativos, e ó, o Retro Music, que a gente instalou como sistema, foi instalado aqui, vou abrir, aqui ele pediu as permissões, né, deixa eu dar as permissões aqui pra ele, aparentemente ele tá funcionando, carregou aqui normal, vamos ver se ele foi realmente instalado como sistema, né, apertado nele, informações do aplicativo, e ó, o aplicativo, ele foi instalado como sistema, e não tem a opção de desinstalar, então, ele foi instalado como sistema mesmo. No File Manager, também é possível desinstalar aplicativos do usuário, só que é meio complicado, tem alguns recoveres customizados, que automatizam o processo, tipo o Orange Fox, né, que tem aquele App Manager, mas aqui eu vou mostrar um pouquinho por cima, tipo, se você quiser deletar um aplicativo do usuário, né, é só vir aqui, Advanced, File Manager, vai na pasta Data, a pasta App, e é aqui que as coisas ficam meio complicadas, né, porque os aplicativos, os nessa pasta, ficam com um nome meio estranho, mas quando você abre aqui o aplicativo, ele mostra o pacote, então ele fica procurando o aplicativo, caso você quiser remover ele, né, aqui tem um pacote do aplicativo, né, esse org.telegram.message, que seria o aplicativo do Telegram, então se eu deletar essa pasta, né, eu vou estar deletando o aplicativo do Telegram, no caso, o aplicativo do usuário, procurar aqui outro, aqui ó, o aplicativo do Chrome, se eu remover essa pasta, eu vou estar deletando o aplicativo do usuário do Chrome. Agora, eu vou estar mostrando algumas dicas que você pode fazer com o TWRP plugado no PC, então, eu estou aqui no PCzinho já, também estou com o celular, eu vou plugar, né, o celular aqui no PC, ó, plugado, e vamos direto para a primeira dica, uma coisa muito interessante do TWRP, é que ele suporta o ADB Sideload, então você pode flechar arquivos no seu aparelho Android, a partir do PC, sem que você transfira, né, o arquivo diretamente para o seu aparelho. Para fazer isso daqui, ó, é só ir no botão de Advanced, e marca essa opção de ADB Sideload, seleciona ela, e arrasta, é só arrastar aqui, e o seu aparelho reita no modo Sideload. Agora no PC, para flechar algum arquivo, né, é só escrever ADB Sideload, e escolher algum arquivo zip que você quer instalar. Aqui eu peguei o arquivo zip do Magisk mesmo, ó, vou arrastar aqui para esse terminal, vou apertar Enter, e ele já está flechando o arquivo aqui no aparelho Android, eu não transferi, né, o arquivo para a moda interna, ou para o celular, né, eu só flechei direto a partir do ADB Sideload. Magisk instalado, usando o ADB Sideload, só que vai funcionar, né, para qualquer arquivo zip que você quer instalar no seu aparelho, pode ser para ROM, pode ser para GAPs, você pode, né, fazer o flash disso sem passar o arquivo diretamente para o seu aparelho Android. Outra feature presente em vários recoveries customizados, é alguns comandos do ADB, você pode executar comandos como ADB Pull, ADB Push, ADB Shell, tudo quando o seu aparelho Android estiver plugado no modo Recovery, a partir do cabo USB. Então, como o meu aqui já está plugado, eu vou subir, por exemplo, o ADB Shell. Então, acabei de entrar aqui no Shell local do meu dispositivo, vamos entrar na memória interna, CD barra SD Card, opa, aqui escrevi errado, SD Card, então, estamos aqui na memória interna, tem como executar aí comandos padrão, né, bem legalzinho, comandos como ADB Push, você pode enviar arquivos aí para o seu Android, a partir aqui da linha de comando, né, enviar aqui para a memória interna mesmo, vamos dar o ADB Shell e ver lá na memória interna como que está, enviar o Magisk, então ele já apareceu aqui, também tem como você usar o ADB Pull, né, vamos, sei lá, ADB Pull, vamos pegar aqui o aplicativo do Retromusic, barra SD Card, barra Retromusic, music.apk, vamos passar aqui para o desktop, esses pontos, barra, users, vega, desktop, acho que é isso, e, ó, acabei de testar o arquivo, e ele já apareceu aqui, retromusic.apk, então alguns comandos do ADB você pode usar estando com o aparelho no modo Recovery. Uma das features mais legais do TWRP e outros recoveries que são baseados, né, no TWRP é poder controlar o Recovery inteiro a partir do Shell local, se você abrir aqui o Shell local, ADB Shell, ó, e executar o comando TWRP, todas as funções que estão presentes aqui no seu aparelho, com botão de install, botão de backup, botão de mount, todas essas features, né, que estão presentes no Recovery, você pode fazê-las a partir da linha de comando. Então, por exemplo, tem o comando install, tem o comando backup, comando restore, wipe, sideload, set, um monte de comandos para executar por aqui. Eu tinha passado, né, o magisk, lá na memória interna, ó, aqui um ls na memória interna, tem um magisk aqui, ó, vamos instalar esse magisk usando a linha de comando. Então, WRP install, só procurar pelo caminho, né, barra SD card, de magisk, e apertar enter, ó, acabamos de fechar um arquivo a partir aí, do, da linha de comando, né, e até já aparece aqui, ó, no celular, e também aparece ali no terminal, o comando sendo executado. Isso daqui é muito interessante. Vamos esperar que ele instalar de novo. Instaladinho, vamos executar outro comando. Tem o comando aqui de mount, eu acho, ó, tem o mount. Vamos mudar aqui, então, o WRP mount system. Vou segurar aqui o celular, ó, botão de mount, você pode ver que o sistema, a parte do sistema está desmontada. Eu vou apertar enter aqui, ó, e ele acabou de montar a parte da linha de comando. Vamos tentar montar a partição de vendor, ó, vendor, vendor e enter. E você pode ver que ele acabou de montar. Então, você tem, né, um controle total do WRP a partir da linha de comando. Então, sei lá, se você está com o apoio com a tela quebrada, precisa instalar alguma coisa, precisa usar alguma coisa, né, usando o recovery, você pode. E, por fim, a última dica desse vídeo é que você pode modificar as configurações do seu WRP. Eu sei que muita gente não mexe nisso, mas tem essa opçãozinha aqui, pessoal, essa opção de setinhas. É só abrir ela e tem um monte de opções que dá para mexer. As opções que eu normalmente mexo são a de brilho. Você pode ver que o brilho aqui está um pouco mais baixo, mas o brilho normal do WRP vem aqui no talo, né, vem cheiaço. Eu gosto de deixar pouquinho, mas se quiser trocar o brilho, ele fica salvo também, né, ao longo que você altera aqui. Tem minha vibração, gosto de trocar. Não gosto que o WRP vibra. Se você gosta de vibração, você pode deixar aqui, pode, se quiser. Mas eu não gosto, então eu desligo aqui também. Todas configurações de linguagem, mas eu também não mexo muito. E configure, cara, o seu WRP. E essas foram algumas dicas que dá para você fazer, né, no seu recovery customizado. Só que, pessoal, quanto mais você entende do Android, do sistema, né, mais coisas você percebe que dá para fazer com o recovery customizado. Então, isso aqui foi só, né, algumas dicas que eu acho mais úteis mesmo. Então, coloca nos comentários qual recovery que você usa. Coloca também se você tem alguma outra dica, né, que você faz no recovery. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e bye-bye. E aí E aí Obrigado.